Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Kane bateu! Milagre do goleiro! Que linda defesa! O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou, Thiago. O time continuou com a bola. Ander Herrera. Bola enfiada com açúcar. E ele se manda pro ataque com a bola. E é pênalti! Não adianta reclamar, não.